Olá, boa tarde pra você que nos acompanha nesta segunda-feira, dia 11 de abril, agora meio de meio em ponto e os donos da bola estão no ar. Hoje a gente vai falar bastante do jogo do Taubaté contra o Barretos, deu empate, teve lance de arbitragem, os torcedores estão reclamando aqui do nosso Facebook. A gente vai abordar esse assunto daqui a pouquinho no nosso programa. A gente também vai falar de surf, de rugby, de futsal com os resultados da rodada, trazendo as novidades também do Taubaté Volley e muitas outras informações pra você que nos acompanha aqui no programa. E ao meu lado, o meu parceiro Antônio Carmo. Boa tarde, Carmo. Tudo bem, Andressa? Boa tarde pra você. E palmeiras, e palmeiras. Pois é, impossível. Tenho até dó dos outros já. Andressa, é o seguinte, um abraço a você, os amigos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Tô com o pessoal do Taubaté. Olha, o Taubaté foi garfado sábado. É, o tal do apitamigo, já diria Milton Neves. Barretense. Apitamigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Mas a gente começa falando de Taubaté, só que do Taubaté Volley, que confirmou o Antônio Carmo a renovação dos contratos do ponteiro Lucarelli, dos centrais Otávio e o Isbel e também do levantador Rafa pra temporada 2016-2017. O time também acertou a permanência do técnico César Douglas. E a diretoria do time segue em negociação com outros atletas, visando também as próximas competições. Vem aí o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e por aí vai. E ontem, a equipe taubatiana recebeu o troféu pelo terceiro lugar, você tá vendo aí a foto, terceiro lugar na Superliga após a final em Brasília. Final, inclusive, que o Cruzeiro aí venceu mais uma vez, dessa vez o Campinas, por 3x7x1. Foi um jogaço, foi muito bacana. E comemora o tetracampeonato do Antônio Carmo. Eu comecei a assistir o jogo ontem do Cruzeiro contra o Campinas e eu fiquei pensando assim, poxa vida, era pra ser o Taubaté ali, né? É, Andressa, mas acho que não ganharia do jeito que tá a situação, o Cruzeiro tá impossível. Andressa, agora em termos de Taubaté, tenho eu a impressão e fico com essa ideia de que tá sendo feito tudo corretamente. Não é porque o vôlei não é futebol, no futebol você perde, manda a técnica embora. Manda todo mundo embora, né? O Cruzeiro só é o Cruzeiro hoje, porque ele já tá com aquele pessoal, aquele grupo, aquele elenco, com o mesmo técnico, com o Marcelo Mendes lá da Argentina, há um bom tempo, acho que desde 2009 lá, já vai pra sete anos. Então, o Taubaté era pra estar mais forte esse ano. A gente já falou aqui, duas contratações que deram água, né? Do Riad e do Canadense lá, deixaria o Taubaté no estágio maior. Então, perdeu, faz parte, não rendeu o que se esperava, na última partida o time não jogou o que se imaginava, perdeu do Campinas e tudo mais. Mas não é motivo pra desfazer tudo e começar do zero, isso seria a pior coisa. Então, o Ricardo Navajas, conhecedor profundo do vôlei, muito mais do que qualquer um de nós, corretamente mantém o padrão. Fica o César Douglas, que já mostrou que é um bom técnico, os principais jogadores, o Isbel aí falado pra você, é o cubano, né? O Isbel Sanches, que cresceu demais nessa reta final. E aí sim, buscar agora mais dois ou três jogadores pra reforçar o grupo. Não fazer uma mudança geral. Ah, sai Lucarelli, sai Rafinha, sai Isa... Não, fica o pessoal, claro, reforça o grupo, mantém o padrão e vai em busca do objetivo, que é ser um campeão da Superliga Nacional, o que pode ocorrer. Não é porque em dois campeonatos ganhou dois paulistas, bateu na trave duas vezes na Liga Nacional, ficando na semifinal. Não é motivo pra desespero, é motivo pra melhorar. E se for pensar também, Antônio Carmo, a gente sabe que o Taubaté, vôlei é um time novo, tava lá em Pindabonhangaba, veio pra Taubaté, e a gente sabe que pra ter conseguido chegar nessas finais aí, o time tá até muito bem. Pois é, isso que a gente já falou do Cruzeiro aqui, e todo mundo que veio aqui do Taubaté, do São Zé, questionado por nós, sobre todos eles falam, o Ricardo Navarro, da sequência, do tempo de trabalho, da vida longa do Cruzeiro com os seus jogadores, e contratando, você tem que contratar pontualmente. Não é por baciada, é pontualmente. Opa, preciso de um ponteiro, tá aqui, eu preciso de um central, tá aqui, eu preciso de um líbero, tá aqui. Então arruma a casa, já tem um conjunto, isso é importante, vai ter, o Taubaté com certeza ainda vai dar muita alegria pra torcida. Tá certo, a gente vai falando aqui na medida que as contratações forem acontecendo. Eu tô aqui mostrando a foto do nosso facebook.com.br, os donos da Bola Vale, porque se você subir aqui, ó, tem a explicação certinha da nossa promoção, tá dando o que falar. É o seguinte, se você quer uma camisa oficial do Esporte Clube Taubaté, autografada por todos os jogadores dessa temporada, você entra aqui, tem todas as explicações. É o seguinte, você vai fazer um videozinho do seu celular, rapidinho, ou tirar uma foto na qual você expresse todo o seu amor pelo Taubaté. Aí você entra no nosso aplicativo, Você na Band Vale. Acessa lá a parte de mandar a sua mensagem, os donos da Bola e envia a sua foto ou o seu vídeo pra gente. Dois ganhadores vão ficar super felizes por ganhar essas duas camisas. O júri da Band Vale vão escolher os melhores vídeos ou as melhores fotos. E o resultado sai sexta-feira agora. E o ganhador, gente, os dois ganhadores vão vir aqui no programa receber as duas camisas. É coisa boa, hein? Então entra lá e participa, manda a sua foto expressando o seu amor pelo Esporte Clube Taubaté. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o assunto. Taubaté tá sendo prejudicado na Série A2, a gente volta já trazendo essas e outras notícias pra você.